Olá, amigos e amigas do Tolkien Talk! Estamos de volta para mais um vídeo e dessa vez faremos uma análise da animação O Retorno do Rei, de 1980. Esse vídeo foi pedido por muita gente, então vamos lá! Pelo nosso amigo Fred, o Frederico Berica, o Rubens Menezes, o Adriano Mantovani, a Denise Moro, nossa amiga sumida, Apareça Denise, o Nathan Andrade, o Rubens Menezes, nosso amigo músico Lucas Nogueira, a Lorena Gonçalves, a Mariane Ugolini, que gostou do filme de 1978, e em especial o G. Stark Winchester, o cara gosta de Game of Thrones, de Supernatural, e que queria saber sobre os direitos autorais. Como eu estou terminando praticamente todos os filmes agora com esse TT, aí o próximo sobre filmes eu já vou fazer sobre direitos autorais, e aí vocês vão saber tudo do que pode e o que não pode acontecer no futuro. Vamos falar sobre a produção desse filme, sempre aquela introdução clássica que eu gosto de fazer. Vocês lembram que no TT 123, sobre a análise do filme do Senhor dos Anéis, de 1978, eu falei que aquele filme deveria se chamar parte 1, mas o estúdio não quis fazer isso por medo de espantar o público. Na verdade, foi uma sacanagem com os espectadores, porque o filme não ia ter fim, e nunca existiu a parte 2, que foi uma espécie de uma dívida que o estúdio ficou, uma promessa. O que acontece é que aquele filme ficou sem o desfecho, meio que terminou no final das duas torres. E esse filme aqui vem para meio que sanar essa lacuna e encerrar o filme de 1978. Só que isso foi apenas uma jogada de marketing, porque um filme não termina o outro. Na verdade ficou uma grande salada, é uma bagunça, porque você vejo uma sequência de um filme esquisito, emenda com o outro e eles meio que não se terminam. Essa é a verdade. Foi só uma jogada de marketing que a empresa produtora do filme, que eu vou falar dela, usou. Foi um grande migué e acabou dando certo. Para fazer um catadão disso, eu vou aqui relembrar vocês. Eu já fiz o TT sobre o filme do Hobbit, de 77, que é o TT 45. Está aqui. Nós temos o filme do Lord of the Rings, que é o TT 123, de 78. E aqui é o pôster do Retorno do Rei que a gente está falando hoje, no TT 135. Então você vê aqui a sequência dos três pôsters. E é muito importante esse link aqui entre esse Hobbit, de 77, e o Retorno do Rei, de 80. Por quê? Porque eles são do mesmo estúdio e a gente vai falar sobre eles agora. Quem fez aquela animação do Hobbit, de 77, foi a empresa chamada Hankin Bass, que era mistura de dois sobrenomes, né? Um rapaz chamado Hankin e o outro chamado Bass. A Hankin Bass já tinha sido responsável por essa animação e viu nessa lacuna aí do filme de 78 uma grande chance de ganhar o dinheiro. Assim como a animação de 77, esse filme de 80 também foi um especial para a TV e ela passou na emissora ABC americana em 11 de maio de 1980. Depois ela veio a ser lançada como VHS, DVD e atualmente está disponível em Blu-ray. Olha aqui como estão as capas remasterizadas dos Blu-rays, ó. Lançaram tudo. Isso aqui é um banho de loja nervoso, porque a imagem nunca que é assim. Só esse daqui que o Miguel foi menor. Mas você olha a capa, tão bonito e coisa e tal, mas na verdade a gente sabe que não é assim não. Aqui é um banho de loja, é um banho de Photoshop. Esse filme de 1980 é realmente todinho em animação, não tem aquela mescla de atores como tinha o de 78. Ele tem 98 minutos, o que dá 1 hora e 38 minutos já com os créditos. E outra chance de ganhar uma grana nos produtos do Tolkien é aquela seção Storytellers. Lembra que eram os disquinhos que vinha dentro de um livro? O livro era ilustrado, vinha com as imagens dos desenhos da animação, um bloco de texto contando a história, narrando e um disquinho que você ouvia. Então aqui eu tenho duas capas dos disquinhos, ó, que eles chamavam de Page Read Along. Então aqui tem uma capa do Retorno do Rei e aqui a capa original, que eu acho mais bacaninha assim. Tem todos os personagens, tem até o Bilbo aqui, ó, sentadinho redigindo o Hobbit. Então essas foram duas capas, existiram outras, desses disquinhos. Eu consegui até uma foto interna para vocês verem como que era lançado pela Disney. Olha só como que era por dentro. Você recebia o livrinho com as ilustrações, o bloco de texto aqui que você é lendo a história e tinha o disquinho, ó, Disneyland. E aí você era muito usado isso aqui para criança, né? Era uma coleção grande, era um portfólio muito famoso da Disney. Atualmente, metade do portfólio da Ranking Best, daquela empresa, é de estar no poder da Warner Bros. Então, arrematando a história da Ranking Best, está aqui o logo deles, ó. Muito famoso na época, Ranking Best Production, que era a parte da Videocraft, que eu falei no vídeo de 1977. Isso aqui, inclusive, originou alguns dos grandes estúdios de animação japonesa, dentre eles o estúdio Ghibli, do Hayao Miyazaki, e acredite, daqui também surgiram os animadores e a grande Toei Animation. A Toei Animation é responsável pelo Dragon Ball e os Cavaleiros do Zodíaco, vulgo Saint Seiya. Aqui também coloquei uma coisa que é o clássico deles ficarem querendo meter o pitaco na obra do Tolkien, né? O título original do filme não ia ser O Retorno do Rei, mas, acreditem, ia se chamar Frodo, The Hobbit 2. Ou seja, eles queriam simplesmente pegar O Senhor dos Anéis e mudar o nome para Frodo, O Hobbit 2. É muita folga, né? Eles fizeram isso de outra forma. Eles colocaram O Retorno do Rei e colocaram um subtítulo chamado A História dos Hobbits. Eles adoravam inventar esses subtítulos e ficar inventando histórias, né? Então você já vê que não existe a mínima necessidade disso. Mas eles queriam fazer uma emenda e pegar aquela carona no Hobbit de 77. E sobre o roteiro? Bom, o roteiro eu acho ele uma tremenda bagunça. Você tem uma mistura de invencionices com um monte de músicas, cortes bruscos, condensação de conteúdo, uma mistura deles. Mas nem tudo é ruim. Tem alguns pontos interessantes que são bem fiéis às obras. Vamos às invencionices. A primeira invencionice são os Nazgûl. Os Nazgûl eles aparecem montados mais ou menos em cavalos alados. Tipo o cavalo do Vingador, da Caverna do Dragão. É igualzinho. Cavalo negro com olhos vermelhos. Olha aqui, ó. Olhos vermelhos, um cavalo negro e as asas negras. E aqui é meio que uma caveira, o Nazgûl. Nunca é dito que os Nazgûl têm forma, né? E eles fazem questão de colocar essa caveira e tal. E eles têm o símbolo do olho no peito. Então isso daqui é uma das invencionices. Eles fizeram os Nazgûl parecer o Vingador do Caverna do Dragão. Ou o contrário, na verdade. A Caverna do Dragão deve ter se inspirado aqui. Outra invencionice muito louca é que quando alguém usa o anel ou o frasco da Galadriel, rola um monte de efeitos. Eu acho que o pessoal do estúdio tinha uns efeitos e eles falaram, cara, vamos usar esses efeitos que eles são bacanas. Sabe uma pessoa que aprendeu a mexer no Photoshop hoje e quer usar todos os efeitos para mostrar que sabe? Eu acho que foi mais ou menos isso. Quando a pessoa coloca o anel ou usa o frasco, aparece tipo um cosmos, como se fosse o Cavaleiros do Zodiac ao redor da pessoa. A pessoa fica emanando um cosmos, faz até um barulho de ki, aquela energia do Dragon Ball. E rola uns lances meio slow motion, tem uns raios. Eu sei lá o que eles estavam pensando, mas é muito louco. Outra coisa que eu pirei nas invencionices são alguns textos. O filme começa com um segundo texto. Vou até colocar aqui do lado para ver se vocês entendem, porque eu não entendo, acho muito louco. O Gandalf já começa narrando o seguinte. Uma história do bem contra o mal. Uma época que tem seu início em um final e termina no começo. Eu fiquei com aquela cara dos hobbits que escutaram a frase do Bilbo, sabe? Uma época que tem seu início em um final e termina no começo. Eu fiquei com aquele, what? Bom, mas enfim, tem uma série de narrações triloucas nesse filme e são todas nessa pegada. Na verdade elas são tão loucas que chegam a ser legais. Sabe quando encerra o ciclo, tipo, alguém odeia tanto alguma coisa que começa a amar? Vai ver, eu estava nessa já. Outra dessas narrações malucas é quando o Sam está para entrar na torre de Kirith Ungol para salvar o Frodo. Aí aparece, ele está tentando esmurrar a parede, assim, a porta para entrar e fala, uma brilhante obsessão, magnífica loucura. Sabe, falando do que estava passando na cabeça do Sam, eu achei demais. E agora vamos às outras curiosidades aqui que eu acho que vocês vão identificar. Aqui, por exemplo, nós temos que é a primeira aparição do Olho de Sauron. Com um grande olho flamejante, vermelho, eles tinham um efeito de fogo e tal. Então com certeza foi daqui que o Peter Jackson tirou o olho flamejante da trilogia dele. Uma outra grande viagem, mas eu nem coloquei foto, é que é dito que existia um exército de águias. Então aparecem, assim, centenas de águias. Pegam todo o exército de Gondor e ficam levando para lá e para cá. Assim, é águia demais. Se tivesse tudo aquilo de águia, não precisava nem fazer a Guerra do Anel. Mas nem tudo é perdido. Existem muitas coisas boas. A cena do Gandalf contra o Rei Bruxo de Angmar é muito boa, porque o Rei Bruxo está com uma espada flamejante. Tem o galo cantando, tem a coroa flutuando no nada, porque é dito que é um rosto invisível. Olha aqui, realmente a coroa flutua. Tem dois olhos vermelhos, o símbolo do olho. Então esse Rei Bruxo ficou muito legal. Se todos os Nazgum fossem nessa pegada aqui, eu ia curtir. E o animal é meio pterodátilo mesmo. Então ficou mais ou menos como o Nazgum que eu imagino. Porque os Nazgum, a montaria deles, a criatura alada, ela tem bico. Não é dito necessariamente que tem dentes. Até poderia, mas não é dito. Mas é dito que tem bico. E aqui ela tem um bico meio pterodátilo e tal. Então aqui ficou muito legal essa coroa alada. E não mostra, mas na cena que ele está enfrentando o Gandalf ele tem uma espada flamejante. Então aqui tem duas coisas que o Peter Jackson deve ter curtido na hora que ele foi fazer aquele brainstorm para começar a trilogia. Outra questão interessante é que o Felden, o Rei de Rohan, ele não vê aquela série daqueles faróis. Porque aqueles faróis só existem no filme. Vocês viram isso no Top 10, Livro vs Filme, O Retorno do Rei, que é o TT-47. Lá eu falo de algumas diferenças. Uma delas é que não existem aquelas fogueiras sendo acesas. Quer dizer, as fogueiras existem. Elas só não foram acesas no livro. Porque na verdade o Felden recebe a Flecha Vermelha. E a Flecha Vermelha eu falo sobre isso no Top 10. Vocês assistem lá e veem a importância dela. Outro ponto legal do filme, ali a gente viu a Flecha Vermelha, viu o embate com o Rei Bruxo. Tem também que aparece a Elessar. A Elessar é o que dá nome para o Aragorn quando ele é coroado. O que é a Elessar? É uma pedra verde. Elessar quer dizer pedra élfica. Então é uma pedra verde engastada num broche de prata com o formato de uma águia com asas abertas. Então mostra direitinho a Elessar o broche. Ficou bem bonito, bem fiel. Não é aquela Evanstar que eles inventaram para a Ardwen na trilogia do Peter Jackson. Aqui eles foram fiéis a isso. E o ponto mais forte do filme para mim é a cena da Elwyn. A Elwyn enfrentando o Rei Bruxo. Ficou muito bonito esse cabelo ao vento, exatamente na descrição. Ela segurando a espada. A espada claramente inspirou Peter Jackson. E essa Elwyn aqui ficou muito legal. Quebra o braço dela com o escudo e tal. Eu achei show de bola. É uma cena bem rápida, mas ficou perfeita. Aliás, as cenas mais rápidas, mais enxugadas, ficaram as melhores, por incrível que pareça. Para arrematar o roteiro, o que acontece é que no começo do filme tem muita coisa legal. Eles estão em Valfenda e tem um menestrel de Gondor que vai lá cantar uma balada sob o Frodo dos Nove Dedos, que é muito famoso. Então isso acontece durante um jantar, onde estão os cinco hobbits, os quatro hobbits que saíram do Condado na demanda do Anel, mais o Bilbo, velhinho, e o jantar em comemoração aos 129 anos do Bilbo. E no jantar o Frodo está lá participando, conversando com o Bilbo, e o menestrel canta sobre a demanda do Anel. Então a gente sabe um resumo sobre a Sociedade do Anel, as duas torres, e também informações importantes do hobbit. Então esse resumão ficou lindo, ficou show de bola. Na verdade, a música é ser chata, pelo menos ela consegue resumir isso. Então é bom que quem vai continuar assistindo o filme não cai de paraquedas. Ele tem um resumo dos dois primeiros livros e do hobbit. Em especial do hobbit, porque é do mesmo estúdio, da ranking bass. Mas enfim, quando eu penso que vou começar a elogiar o filme, com a história do resumão e tal, essas cenas legais, o que acontece? Eles perdem a mão nas músicas. Eles colocam música e canção para tudo. É música para tudo quanto é coisa. Eles fazem uma música para um devaneio que o Sam tem, que se ele usasse o Anel, ele ia derrotar o Sauron. Esse devaneio realmente existe na cabeça do Sam no Retorno do Rei. É até legal a ideia. O Sam está montado no cavalo, liderando os exércitos e tal. O problema é que eles perdem a mão. A cena fica gigante, a música é longa, é chata, fica enfadonho. E aí quando ele sai do devaneio, você pensa, agora a gente vai ter filme. Não. Eles fazem um outro devaneio para o Sam, porque se ele abdicar do Anel, ele ia ter uma vida tranquila. Aí pronto, ele já fica viajando que ele vai casar com a Rosinha, vai ter um monte de filho, aí mostra os filhinhos brincando no condado e tal. Ou seja, é mais música. Então você sai de uma música para outra. A explicação para esse tanto de música é que o bonitão do Julius Bass, um dos donos da Hankin Bass, escreve as letras. Então ao invés do cara gravar um CD para ele, não, ele fica colocando as músicas no filme. Então eu acho que é muito mais um pretexto para colocar as músicas dele do que necessariamente necessidade, porque eu não vejo necessidade nenhuma. Ele deveria gravar um CD ou gravar uma locução, já que ele gosta tanto de escrever. E o ponto mais fraco do filme é que não aparecem o Gimli e o Legolas. Sim, eles simplesmente não aparecem e ignoraram eles. Eles preferiram colocar um monte de devaneio do Sam ao invés de colocar dois personagens importantes. E existem alguns cortes bruscos onde a intenção foi boa. Eles quiseram explicar pedaços da história, mas assim, além de ser muito curta a explicação, ela é no meio de umas cenas rápidas, então você fica perdido. Então ele tenta explicar a história de Gondor, do Denefor, do Guairir, a Grande Águia. Olha, eu acho super confuso. Eu que estou acostumado com o enredo, fiquei meio perdido. E na conclusão? É bom? É ruim? Olha, eu não curto. Aliás, são poucos os filmes que eu falei aqui que eu curto mesmo. É o Diário da Terceira Era, o The Hunt for Gollum, que eu gosto muito, e em partes do Born of Hope. Mas o Diário da Terceira Era e o The Hunt for Gollum são obras-primas. Então não é todo mundo que eu deixo o sarrafo, não. Esse filme, ele tem o seu valor. Como todos os filmes que têm seu valor, que antecederam a Era Peter Jackson, né? Mas eu acho que é só para você realmente saber como é que é. Porque é difícil você assisti-lo novamente. Eu acho que eles gastaram um tempo demais com algumas invenções, e aí eles foram se distanciando do livro. Conforme se distanciam do livro, você gera confusão. Muita gente me pediu o link para assistir Aquele Senhor dos Anéis de 78. O que acontece, pessoal? Quando os filmes são independentes, são filmes indies como The Hunt for Gollum, Born of Hope, Beren e Lúthien e o Diário da Terceira Era, que vocês podem conhecer todos eles nesses TTs aqui. Eu já falei bastante deles aqui, mas muitas vezes o pessoal está chegando agora no canal e não conhece esses TTs. Todos esses nós indicamos, damos os links normalmente legendados em HD. Por quê? Porque eles realmente, de forma independente, eles não visam lucro. Uma vez que esse filme foi feito por um estúdio e a Warner Bros. é dona dele, assim como de 78, e o Hobbit, a gente não pode colocar um link. Assim, é fácil de você achar isso na internet, mas a gente, com uma política de antipirataria, não podemos ficar colocando aqui esse tipo de link para vocês, né? Mas é rapidinho o que vocês acham, viu? Ou para baixar ou para assistir online. Galera, acho que finalmente encerrei de falar de todos os filmes expressivos. Eu ainda vou fazer diversos outros TTs sobre filmes, em especial uma análise da trilogia do Hobbit, e depois eu vou revisar o roteiro do Hobbit. Eu vou fazer um TT para cada filme do Hobbit falando como que o Peter Jackson poderia ter acertado a mão. Sim, eu vou me dar o trabalho de escrever um roteiro para o filme. E depois disso eu vou procurar na net alguns esquetes ou cenas engraçadas, feitas até por trabalho de colégio ou mesmo estúdios independentes, que eu acho bem legal. Mas, na verdade, vão ser uma série de links onde quem gosta muito do universo do Senhor dos Anéis vai se divertir assistindo. Para quem ainda não conhece as nossas redes sociais, eu peço que vocês entrem no nosso grupo de discussões do Facebook, o Dragão Verde. Acessem a nossa fanpage, que está cheia de conteúdo legal. Também podem acessar o nosso Twitter, que a gente sempre coloca novidades ali, os links para os vídeos. E também peço que se vocês forem comprar livros pela Amazon.com.br, vocês peçam o link para a gente por inbox. Porque você vai pagar o mesmo preço naquele livro que está no site, mas nós somos comissionados. Isso não aumenta em nada o custo para vocês. Mas a gente ganha aqui uma certa comissão para ver se ajuda a manter o canal. Porque, na verdade, o canal não se mantém. Na verdade, ele dá prejuízo. A gente faz isso realmente tirando do bolso por amor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conto com a curtida, com o comentário de vocês e com o compartilhamento, porque é só assim que a gente cresce, com a ajuda de vocês, Tolkien Talkers, amigos e amigas. E também, lembrando que sempre aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem os links para todos os TTs que eu indiquei. Então, vocês podem conferir aqui um conteúdo complementar. Em especial para você que é novo no canal, às vezes é mais interessante até assistir o conteúdo complementar em ordem cronológica, né? Ou seja, você tem o TT45, depois você vai para o TT47, depois vai para o CT23. É assim que você consegue entender uma sequência de raciocínio, ver que eu não sou só chato. Eu sou chato, mas não tanto. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa deixe um comentário aqui. Um grande abraço. Namariê.